Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se vence e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior, e sei que a religião já não inclui mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer, que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver. Não sei viver Não sei viver Cadê o barulho? Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se vence e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior, e sei que a religião já não inclui mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, sei que a televisão, o rádio e o jornal, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer, que eu ainda creio e quero crer, que sem religião não sei viver. Não sei viver 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 Não sei viver